Estão 33 dias para as eleições e a disputa está quente, está acirrada. A gente começa o live de hoje repercutindo o primeiro debate das eleições de 2022, que foi promovido ontem pela TV Bandeirantes. A Quest monitorou em tempo real as reações positivas e negativas das pessoas em relação aos candidatos que participavam do debate. Já vamos mostrar aqui como foi a avaliação, as menções, se elas foram positivas ou negativas para cada um dos candidatos que estava presente nesse primeiro cara-a-cara, entre quem disputa o Palácio do Planalto. Perceba que a melhor avaliação foram mais menções positivas a Ciro Gomes, que teve 51% de menções positivas e 49% de menções negativas. Simone Tebet foi bem colada, já que dá para ver como a terceira via teve um desempenho melhor nesse debate, de acordo com as menções monitoradas pela Quest. 41% das menções positivas para Simone Tebet, só que a maioria, olha só, foram negativas as menções sobre ela, 59%. E se a gente olha os outros candidatos, com relação ao ex-presidente Lula, 38% de menções positivas, 62% de menções negativas. Bolsonaro também teve menos menções positivas, 35% do que Lula, e 65% de menções negativas. Luiz Felipe Dávila com 34% positivas, 66% negativas. E Soraya Tronic, que teve 32% de avaliações e menções positivas, contra 68% de menções negativas. Está aqui, tudo foi monitorado pela Quest na hora do debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto.